Acho que é, isso aqui é em cima, olha aqui Eu morro em... Não! Caralho! 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 Oh my god, Ishimedou. Oh my god, Ishimedou, Ishimedou, Ishimedou. Oh my god, Ishimedou. Oh my god, Ishimedou. Oh my god, Ishimedou. Oh my god. O que é isso? Meu Deus! Ah, não, não, não. Ah, não, não, não. Creepia essa. Diz. Agora é, deixa eu trocar um... É, ó, abriu aqui, então tem que subir. O que, Andrew? Galera, o que é isso?